De volta com a entrevista coletiva e esta noite a minha convidada é a vereadora Olívia Santana. Vereadora, quando a gente fala em discutir educação, a gente espera discutir qualidade de ensino dentro de sala de aula, a qualificação do professor e o conteúdo que está sendo levado ali para esses meninos, para eles chegarem depois no mestrado, doutorado, que é o que a gente espera dos bons estudantes. Mas a gente está com meninos que estão indo para as escolas municipais de Salvador e se quer merenda eles têm recebido e têm voltado para casa mais cedo. O que está acontecendo com a educação de Salvador? É uma situação dolorosa, muito difícil, porque é muito triste ver essa situação, porque a escola é um espaço fundamental de proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente. Então é preciso priorizar a escola. Então, Salvador tem recursos ainda curtos para investir na educação. O nosso orçamento é pouco mais de 600 milhões. Entretanto, nós estamos atrás de uma série de capitais brasileiros. Entretanto, é preciso eleger prioridades. Então, não adianta ficar pensando em coisas mirabolantes, mas é preciso garantir uma escola de boa qualidade, uma escola segura, que não tenha goteira, que não seja alagada, que não seja precária. Nós temos que ter instalações decentes, professor bem pago, e garantir que efetivamente o que a lei assegura a esses meninos, a essas crianças, seja garantido. Porque não é possível. Você termina o período de recesso escolar, logo após o São João, volta para a escola e não tem merenda escolar. E o Brasil tem um programa nacional de merenda escolar. Então, é uma situação absurda. Diversas escolas, nós recebemos várias denúncias, dialogamos inclusive um mês antes com o secretário de educação, mostrando para ele as dificuldades em relação à merenda. Ele assumiu o compromisso de reverter o quadro e quando nós vimos, as crianças voltaram e novamente a mesma situação estava posta. Quer dizer, em sete anos, Salvador teve cinco secretários de educação. Eu inclusive fui secretário em 2005. Tenho muito orgulho do trabalho que realizamos, conseguimos dar dignidade ao acesso à escola, implantamos o programa de matrícula informatizada e acabou aquele caos que era, as filhas horrendas nas portas de escola, uma disputa de uma vaga. Mas não é por termos que garantir o acesso, mas também a permanência desses estudantes na escola. Então, é uma série de medidas que precisam ser feitas. O prefeito sempre fala de educação integral, mas quem faz essa opção tem que ampliar os recursos para a educação. Com 25% não faz. Vereadora, a gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Celso Duran. Vereadora, boa noite. A senhora, como uma parlamentar engajada, entre outras coisas, na área de educação, qual a opinião sobre os bacharelados interdisciplinares como forma de acesso aos estudantes a alguns cursos, como o de medicina, na Universidade Federal da Bahia? Então, os bacharelados são importantes. Acho que foi uma revolução que a UFBA fez no seu currículo. Porque ele possibilita que o estudante entre, muita gente entra indeciso, ainda sem saber o que é que vai cursar. E depois de um certo tempo, você tem maturidade suficiente para fazer as escolhas certas, as suas escolhas profissionais mais corretas. E também ele contribui com a elevação do nível de formação cultural geral dos estudantes. Então, eu apoio. Vereadora, agora a gente fala de bacharelado interdisciplinar, de graduação tecnológica, pensamos no mestrado, doutorado para esses meninos que estão começando hoje. Mas sem a gente ter feito essa base boa hoje, como é que a gente pode resolver isso lá na frente? Esses problemas não acabam desembocando todos na universidade depois? Então, nós estamos em uma luta muito grande para que se amplie o percentual do PIB que se investe no Brasil, na educação. Então, está sendo avaliado e será votado o Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados. E a nossa luta é para ampliar para 10% os investimentos em educação. O Brasil investe no máximo 5%, muitas vezes fica em 4,5% e não é possível conduzir. No momento em que o país está em processo de desenvolvimento, para que esse desenvolvimento precisa tocar o povo. Então, é preciso elevar a qualidade da educação básica para garantir, inclusive, uma formação melhor para quem terá acesso à universidade e para outros cursos profissionalizantes. Enfim, nós precisamos de um povo escolarizado, com qualidade, com acesso de educação. Todas as nações que conseguiram se consolidar como potência têm uma boa base de educação para seus filhos. Direadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Um bom trabalho e uma boa semana. Obrigada a você, Gabriela, e a todos que assistem a esse programa. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Uma ótima semana também para você, que esteve aqui conosco. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau.